Os musicais surgiram com muita força no momento em que a Record entrou pesado, considerando que aquilo era uma alternativa às novelas. Então, depois que eu fiz o primeiro festival, que foi na TV Excelsior em 1965, inclusive foi o festival que deu origem à sigla MPB, porque ele se chamava Primeiro Festival Nacional da Música Popular Brasileira. Aí os jornais foram vendo que aquilo estava um pouco cumprido demais e foram encurtando. Aí virou o festival da MPB, o festival da Record e o festival da MPB. A sigla surgiu daí. Então, essa nova geração obteve muito sucesso, assim como a Record, que modificou o panorama da audiência da televisão no Brasil. Ela entrou com uma programação essencialmente musical, com vários tipos de musicais. Entrou com a MPB, com a Elis Regina. Entrou com a Velha Guarda, com o Boa Saudade, onde tinha o Ciro Monteiro, tinha a Elisete Cardoso. Aí entrou com um programa mais popular, que era o Aguinaldo Raiol, o Corte Raiol Show, que era um programa que misturava humor com música. A música era o Aguinaldo Raiol e o humor era o Renato Corte Real. E, em função disso, esse momento foi um momento de mudança no panorama da música no Brasil, porque entrou uma nova geração. A MPB veio na sequência da Bossa Nova. A MPB não existiria se não tivesse existido antes a Bossa Nova. E ela significou uma mudança estética e mudança na temática também. Aconteceu de coincidir com um momento político, onde as músicas que tinham alguma mensagem política tinham uma receptividade muito grande. E isso transformou quase que a música popular daquele momento numa válvula de escape para aquela repressão que existia. Então, isso foi o que aconteceu a partir do primeiro festival que eu fiz nos anos 60. A era dos festivais, eu acredito que vai de 65 a 72. E, por acaso ou por alguma coincidência, eu fiz tanto o primeiro quanto o último festival internacional da canção, que foi em 72. Depois fiz outros festivais, mas não houve nunca continuidade. Então, isso atrapalhou um pouco. Quando a gente fez aqueles festivais dos anos 60, um servia de referência para o outro. Então, foram festivais que provocaram inovações, porque havia espaço para experimentação, havia uma plateia muito musical e muito receptiva, e uma plateia muito, vamos dizer assim, engajada no que era a música popular. A música popular chegou num ponto tal que o final do festival de 67, que, na minha opinião, foi o festival mais importante que existiu, ele deu 97% de índice de audiência. Isso, hoje em dia, é impensável, porque também, naquela época, existiam poucas opções, umas cinco canais de televisão, uma delas podia carregar, em determinado momento, uma audiência muito grande. Hoje, com essa oferta de canais aí, isso seria absolutamente impossível. O processo foi político. O que aconteceu é que, quando baixaram o Ato Institucional Nº 5, o Brasil entrou, de fato, numa ditadura. Então, compositores passaram, compositores, jornalistas, políticos e escritores, e houve uma censura generalizada e uma perseguição. Para você ter uma ideia, o Caetano e o Gil foram presos sem nenhuma acusação, foram obrigados a ficarem confinados a Salvador e, depois, foram obrigados a deixar o país. Isso causou um vazio. Aí, o que aconteceu? Esse vazio foi ocupado pelo marketing da indústria da música, pelo marketing das gravadoras. E as gravadoras se desinteressaram por desenvolver novos artistas. Evidentemente que isso não é um processo que aconteceu só a partir da década de 60, mas, com a ditadura e com a censura, ficou mais evidente a falta da inteligência no país em geral. E, na música, veio junto com a onda de repressão e perseguição que aconteceu. Eu acredito que aquele formato ficou um pouco anacrônico. Que existe espaço para uma nova música? Existe. Tanto é que eu faço há dez anos um programa que só apresenta essa nova geração, que não está na mídia. A TV ignora. A TV Globo, por exemplo, ela tem programas que são formatos importados. Tem o The Voice, esses programas que eles fazem que são programas que são obrigados a obedecer rigorosamente um formato que vem de fora. E a impressão que dá é que eles não têm a menor capacidade de pensar numa coisa que seja diferente do que lhes é obrigado a pôr no ar. Então, você tem essas coisas que são programas de calouro. Agora vem mais um aí, vem o The X Factor, que é mais um formato importado que não tem nada a ver com a nossa música popular. A nossa música popular não tem espaço na televisão hoje em dia, a não ser algumas experiências esporádicas, mas ainda não tem esse espaço, porque houve uma transformação total no panorama da música, não só no Brasil, mas no mundo, como houve também uma transformação no mercado da música. A entrada da internet, a entrada das novas plataformas, modificou completamente. E você teve também, no que vamos dizer, o mercado da música, uma mudança crucial, porque antigamente a proporção de música física para a música comprada via internet foi chegando a um ponto que era 42 na internet e 58. agora se inverteu essa proporção. A internet está fazendo muito mais dinheiro com música do que a música física, a música do disco. As gravadoras estão num problema aí porque não vendem mais. Então, se mudou um pouco a forma de fazer música também, porque com a nova tecnologia, um sujeito com alguma competência e talento e algum conhecimento tecnológico e de música faz um disco no seu quarto. Ele não precisa mais de grandes estúdios, nem de grandes orquestras, nem de grandes nada, porque o que ele tem oferecido pela tecnologia faz com que ele consiga fazer um trabalho que é hoje o trabalho, na minha opinião, mais importante que acontece no Brasil e ele é feito pela produção independente. E pelo fato de ser independente, não tem aquele produtor buzinando no ouvido, acho que você deve se cantar assim, você deve se portar assim, que é o que acontece com esses programas musicais da televisão. Chega aquele coitadinho lá querendo um lugar ao sol e vê um produtor daqueles gigantescos e fala, não, você tem que cantar, é isso. O cara fala, mas isso não é isso que eu quero cantar. mas ele fala, será que eu vou encarar esse produtor dessa rede fantástica? Aí eu vou me deixar levar. E ele se deixa levar. Então a música independente está fazendo um trabalho muito mais interessante. Ela é uma onda que está crescendo, é no Brasil inteiro, com uma quantidade, uma qualidade impressionante, porque essa turma foi estudar. Aquela geração que fez a MPB eram músicos intuitivos, eles tinham tanto talento que estão aí até hoje, mas eles não tinham grandes conhecimentos musicais. Essa turma aqui já foi aprender a tocar música, harmonia, essa coisa toda, eles estão musicalmente mais preparados. O que não existe para eles é a referência, que acontecia nos musicais antigamente e nos programas de televisão. A televisão, infelizmente, eu vejo, às vezes, uma novela da TV Globo onde o tema é brasileiro, a ambientação é brasileira, o autor é brasileiro, os atores são brasileiros, e vem uma música americana fazendo a trilha. O que fica chocante para mim, o que mostra, de certa maneira, um descaso de quem manda nessa produção de ter alguma coerência com a cultura do país dele. Então, fica uma coisa esquisita, mas faz efeito, vende discos, hoje em dia não tanto, mas vende discos, aqueles discos são compilações de novelas e tudo mais, e faz com que esses artistas fiquem ocupando um grande espaço. Eu diria a mesma coisa das nossas leis de incentivo. Eu fico chocado de ver no jornal o Ministério da Cultura e o patrocinador tal apresentam Wicked. Escuta, esta grana podia estar indo para um musical brasileiro, já que o musical agora é o grande filão, eu acho o cúmulo, se dar dinheiro para uma produção que já vem milionária, ela já fez bilhões nos Estados Unidos e em outros países e vem aqui tirar o dinheiro que podia estar sendo direcionado para essa nova geração que está querendo um espaço, um lugar só aí para poder mostrar seu trabalho. Eu tenho até um formato, a grande revolução que aconteceu na música desse país, que por acaso foi eu que fiz há 50 anos atrás, quando eu fiz o primeiro festival na TV Excelsior, foi colocado na televisão, não fosse a televisão dificilmente o resultado teria sido tão grande, como foi o fato de ter sido colocado uma nova estética, novas músicas, novos compositores e novos cantores. Então, é isso que precisa acontecer, que o marketing seja abandonado um pouco, porque o marketing quando um cara vai por um caminho, todo mundo entra naquele caminho, ah, isso é que está vendendo, e fica esta coisa que é esta porcaria que a gente tem no rádio e na televisão hoje em dia. Então, eu fiz um formato que se trata exatamente de colocar novos cantores, novos compositores, novas bandas para, vamos dizer assim, ocupar o espaço na mídia. Só que isso está sendo muito difícil, hoje em dia tem gente que acha, ah, não, quando eu coloco no meu programa lá no Fantástico o número musical, a audiência cai. E tem que cair, não, porque o que eles estão colocando é uma porcaria. E ainda bem que cai, porque quem sabe eles em algum momento percebam que existe uma outra coisa para ser, vamos dizer assim, prospectada. Eu gostaria de, só de dizer que existe uma nova música no Brasil, sim, essa nova música, ela está espalhada por todo o país, com centros que fazem uma música que é altamente ligada às suas raízes culturais e que está andando, sim. O que é preciso é exposição. A partir do momento que a televisão perceber que existe uma nova possibilidade para poder atrair a atenção, eu acredito que nós vamos ter um movimento musical que, na minha opinião, vai ser mais forte e mais poderoso e mais criativo e com mais gente do que aconteceu com a Bossa Nova e com os festivais. a Bossa Nova e com a Bossa Nova